A Fazenda Boa Vista Eles chegaram da África, vindo de Angola e Guiné, pra plantar cana-de-açúcar e trabalhar no café. Já fazem mais de cem anos da sua libertação, deixaram nome na história, fizeram grande a nação. Quem viu aquela fazenda, enfeitando a natureza, feita por mãos de escravos, verdadeira fortaleza. Hoje não resta mais nada, já não há mais plantação, só o casarão da fazenda é a grande atração. Os mais novos descendentes fizeram dela um hotel, no meio daquela zebra, parece que está no céu. Faz parte da nossa história, no Brasil colonial, conheça o nosso passado, visitando o Bananá.